Peixe! Foi uma delícia nosso show! Dito, vamos fazer um show aqui! Meu Deus, que lindo! Vamos continuar! We are carnaval! We are! We are! We are! We are! We are the world! The world! Olá, cara! Patsy! Pate! 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 How are you? I love you! Quer que vão pra Salvador? Eles vão! Não, pra não gastar dinheiro! Então, minha linda! É você que paga a passagem? Claro! Olha como faz meu dano! Pate! Cumpa a cana! Que linda! Pate! Pate! Tami! 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 Grecetin! Grecetin, você é o máximo! Olha! Que máximo! Não! Arrasou! Ai, que massa! Olha a dança Sendos se jogando! Olha a dança de Gretchen Oi Diga oi Nenekes Oi Nenekes Segredos, segredos Eu não aguento É muita beleza Pelo amor de Deus Uma salva de palmas pra Grazi, por favor Ela mesmo bateu Arrasou